E aí, garbosa do RBC! Oi, pessoal! Mais um vídeo especial mostrando nossos aquários e dessa vez pra mostrar o quê? Nosso aquário de Kidfish! E para, para, para tudo, você já sabe, eu já sei e ela já sabe, tem que fazer o quê? Tem que se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clicar no sininho pra ativar as notificações e já mais até o like nesse vídeo! Marreta, Marreta, pra ajudar a gente mesmo e segue a gente no nosso Instagram, Aquarismo ARDC e pra ter a sua foto garbosa postada lá, tem que fazer o quê? Tem que marcar a gente e colocar a hashtag Aquarismo ARDC! E vamos bater a meta de like desse vídeo, a do vídeo passado foi quase mil likes na faixa dos 900, então vamos bater 900 likes nesse vídeo, será que a gente consegue? Aí vai ter mais vídeos mostrando nossos aquários, se não bater, não vai ter, é assim que funciona, é assim que é! Então bora mostrar o nosso aquário de Kidfish, se você quiser ver os nossos aquários sempre, você não vacila e corre pro nosso Instagram, que a gente já falou lá no começo do vídeo, que a gente mostra sempre! E as dimensões desse aquário são 40 por 20 por 25, e colocamos no móvel que a gente tinha por aqui, e a luminária também é mais comum, de calha, e como os que eles não curtem uma iluminação forte, tá de bom tamanho! Aqui a gente também sai o conceito low cost, ou seja, de baixo custo do negócio! A filtragem é um Hangom da Atman HF100, turbinado com mídias, e se você quer saber como a gente fez isso e como limpá-lo, que dia meus amigos! Tem vídeo no card aqui em cima! Agora bora pro hardscape e fauna! E na ornamentação usamos um tronquinho, algumas rochas e substrato inerte, apesar de estar misturado aí com um pouco de substrato fértil, que é fruto de uma outra montagem, e aqui a gente reaproveita tudo porque não tá fácil, né não amigo? A flora é inexistente, pois com a baixa iluminação não desenvolveu legal por aqui! A fauna é composta por Kilifiches Gardiner e Nizuka, com esse nome bonito que você tá vendo aí na tela, fruto de uma cria, e a gente acabou ficando apenas com dois deles mesmo! Como vocês podem observar, o aquário tem tampa, pois esses danadinhos pulam! E se você quer saber mais sobre eles, que dia meus amigos? Tem um card aqui em cima! E os parâmetros desse aquário são pH 7, temperatura 30, porque o termostato da roupa não é lá essas coisas, né? Então pode ser um pouco menos, e claro, amônia e nitritos zerados, como sempre, e fazemos a TPA semanalmente! Então é isso aí, se vocês quiserem ver a evolução dos nossos aquários futuramente, inserção de outras faunas e tudo mais, Então bora bater essa meta de likes, que é de 800, então marreta, 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 que mano, aí a gente fica empolgado pra continuar essa série também! Vocês querem? Vocês têm que ajudar a nós, é assim que funciona! E se você gostou desse garboço e elegante vídeo, tem que fazer o quê? Tem que se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clicar no sininho pra ativar as notificações, marreta o like nesse vídeo e segue a gente também nas outras redes sociais, os links estão aqui embaixo, entra no nosso grupo do Facebook, na nossa lojinha pra comprar produtos pro seu aquário e e-books e apoia o Aquarismo ARDC, o link tá aqui na tela e os apoiadores aqui embaixo! Muito obrigado a quem apoia, eu já apoiou, beijo e tchau! Tchau!